Dá uma olhada nesse comando de iluminação aqui, temporizado, para iluminação de galpão. É um sistema com cinco temporizadores para acionar diferentes circuitos de iluminação através de contatores. Aqui você consegue ver apenas a parte do comando, já com as referências cruzadas, tudo isso feito em cada cimo. Daqui a pouco eu vou mostrar a parte de potência desse mesmo esquema elétrico aqui para você dar uma olhada.